Este é um ano de eleição, vamos ter eleições aí esse ano para escolher o governo, o governador, o presidente da república, deputados estaduais, deputados federais também. E hoje nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o presidente do diretório estadual do PT, do Partido dos Trabalhadores, o Vladimir Ferreira e a Gisele Marques, que é a pré-candidata do PT ao governo de Mato Grosso do Sul. A quem a gente cumprimenta, obrigado Vladimir pela tua presença, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia a todos os seus ouvintes e espectadores. Para nós é uma satisfação estar aqui junto com a Gisele, nossa pré-candidata governadora. Amanhã nós realizaremos aqui o encontro regional do Partido dos Trabalhadores, envolvendo todos os municípios dessa região, em que nós estaremos lá discutindo a conjuntura atual e o cenário para as eleições de 2022. Estamos com a pré-candidatura da Gisele ao governo do Estado, construindo uma chapa forte para a Câmara Federal, para a Assembleia Legislativa, dentro de uma federação partidária com o PCdoB e com o PV também. Então, quero agradecer essa oportunidade de a gente estar aqui dialogando com a comunidade de Três Lagoas. Esse encontro vai ser aqui em Três Lagoas mesmo amanhã? Sim. Então, nós temos uma agenda hoje, né? A primeira agenda é aqui e temos várias outras atividades durante o dia. E amanhã, às nove horas, lá na Câmara Municipal, nós estaremos realizando esse encontro, né? Nós já estamos quase finalizando os encontros regionais. Tem esse, aí tem um lá da região norte, que vai ser sediado em Coxim, do sudoeste, que vai ser lá em Jardim, e o último encontro vai ser o central em Campo Grande, né? Até 2 de julho, nós realizamos o nosso encontro estadual, também para já definir nossa política de alianças, nossa tática eleitoral e também referendar as nossas chapas. Nós temos a pré-candidatura da Gisele, estamos discutindo uma política de aliança dentro do campo de esquerda, e também temos a pré-candidatura ao Senado colocada aí do professor Tiago Botelho, né? Que é coordenador do curso de Direito lá de Dourados. Aqui em Três Lagoas, inclusive daqui a pouquinho, vocês vão estar fazendo visitas, né? Conversando aí nas indústrias, como que está a agenda de vocês para hoje? Então, nós vamos visitar vários sindicatos, né? Também outros veículos de comunicação, e à noite nós estaremos fazendo aqui uma reunião com o pré-candidato a deputado estadual nosso aqui, o José Mirancar, né? Às 19 horas. Então, tem uma agenda extensa aqui hoje, conversando com os sindicatos, com lideranças, e encerrando hoje com essa atividade de pré-lançamento aí da candidatura do José Mirancar, e, é claro, apresentando aí a nossa pré-candidata Gisele Marques. A Gisele que tem o papel, tem a missão aqui no Mato Grosso do Sul de representar o projeto nacional liderado pelo presidente Lula. A gente sempre fala que hoje vocês já entrevistaram alguns pré-candidatos, tem cinco candidaturas aqui que é vinculada a um campo político ideológico. E nós temos a candidatura da Gisele, que representa aqui aquilo que nós iremos apresentar nacionalmente aí, com a pré-candidatura do presidente Lula. Então, a Gisele trará para o debate eleitoral aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acredita, o investimento no social, moradia, habitação, educação, saúde, investimento em infraestrutura, nós estávamos vindo para cá, essa é uma cidade que tem, uma região que tem se desenvolvido muito, mas, às vezes, a infraestrutura, o serviço público não está vindo junto. É urgente a duplicação dessa 262, que virou uma das estradas mais perigosas que nós temos aqui. É urgente que a mão de obra que aqui se instala possa ter garantia, que a criança vai estar lá no centro de educação infantil, vai estar na escola, que vai ter assistência à saúde. Essa questão de habitação está muito grave no Estado inteiro. E nós queremos debater isso com a população sumatogrossense. E a Gisele está preparada para isso, para fazer esse debate. E para nós do Partido dos Trabalhadores, é uma satisfação poder lançar uma mulher para disputar o governo do Mato Grosso do Sul. Oi, Gisele Marques. Bom dia, seja bem-vinda. O que levou, Gisele, você a aceitar esse convite para disputar o governo de Mato Grosso do Sul pelo PT? Ana, eu sou filiada ao Partido dos Trabalhadores desde o ano de 1986. Na época, eu participava do movimento estudantil. Depois, como advogada, passei a atuar na defesa dos direitos humanos. Advoguei para sindicatos de trabalhadores durante 16 anos. Hoje, eu sou militante da área ambiental, sou ambientalista, sou mestre doutora em Direito, pós-doutora em Meio Ambiente. E, como pesquisadora, eu me dedico à orientação de teses e também de dissertações que buscam apontar soluções para o desenvolvimento sustentável do nosso Estado, da nossa região. Então, assim, eu me sinto preparada para colocar o Mato Grosso do Sul em um outro patamar de desenvolvimento. Um desenvolvimento que seja sustentável e não essa destruição avassaladora dos recursos naturais que nós estamos tendo com o atual governo. O atual governo tem se omitido em relação aos incêndios que têm acontecido na região do Pantanal. Nós já perdemos quase 40% do bioma Pantanal. Não ouvimos falar de ninguém que foi preso por isso. Os incêndios, em sua maioria, são provocados por ação humana. E o governo não faz nada, o governo do Estado e o governo federal, muito menos. A soja está chegando com tudo na Serra da Bodoquena, turvando os rios de Bodoquena e de Bonito. Aqui na região de Três Lagoas, nós vemos que a questão ambiental também precisa ser discutida, especialmente pelos efeitos que o eucalipto causa ao meio ambiente. Então, eu hoje sinto que é chegado o momento de nós tirarmos o Mato Grosso do Sul dessa mentalidade tão atrasada que direciona o nosso agronegócio para desmatamento, para o uso indiscriminado de agrotóxicos. Foram liberados pesticidas que já estão proibidos há mais de 40 anos na Europa. Então, isso está contaminando os nossos recursos hídricos. E eu acho que é chegado o momento do Mato Grosso do Sul ter um programa de desenvolvimento mais antenado com a produção que esteja preocupada com os mercados que hoje exigem a questão da produção com baixa emissão de carbono, com a produção orgânica. E é isso que nós vamos trazer para o Mato Grosso do Sul. Nós vamos colocar o nosso agronegócio num outro momento, de uma perspectiva de desenvolvimento. Vamos também, assim, apoiar muito a agricultura familiar, porque 70% de tudo que vai para a mesa dos brasileiros vem da agricultura familiar. Nós queremos, assim, auxiliar todos os projetos que vêm no sentido de melhorar a vida do povo sul-mato-grossense. Primeiramente, o candidato, o pré-candidato ao governo seria o Zeca. O Zeca desistiu e aí você aceitou esse desafio. Por que o Zeca desistiu da campanha? Olha, o Zeca está com um problema jurídico e ele está sofrendo o mesmo processo de perseguição que o companheiro Lula sofreu. Na última eleição, o Lula não concorreu porque foi injustamente preso. Eu sou professora do curso de Direito e, assim, é uma lição básica para os nossos alunos em relação à competência para a tramitação de um processo. E aí falou-se em uma aquisição de um apartamento no Guarujá e, no entanto, o processo correu em Curitiba, sob o comando de um juiz que agiu de forma totalmente contrária à neutralidade que a magistratura tem que ter. Esse juiz se tornou ministro no governo federal, aliás, governo não, desgoverno, né? Porque a atual gestão, ela desgoverna o Brasil, ela não governa, ela desgoverna. E o Zeca também está sendo vítima de um processo semelhante. Quando ele se posicionou como pré-candidato a governador, foi aí ressuscitado um processo lá dos anos 90, né? Então, o Zeca avaliou que seria uma insegurança muito grande, né, ele estar conduzindo o projeto de estar à frente da nossa chapa como candidato a governador. E, diante disso, o Partido dos Trabalhadores, de forma consensual entre todas as correntes partidárias, definiu o meu nome, o que muito me honrou, né, pelo fato de que eu vejo, assim, que há um reconhecimento do nosso partido, do Partido dos Trabalhadores, em relação a essa militância que eu tenho há mais de 30 anos no PT. Você é de Campo Grande mesmo. Eu nasci em Campo Grande, mas parte da minha adolescência eu passei em Corumbá, eu me considero também filha de Corumbá, né? E eu, assim, como cidadã, como mãe, eu sou mãe de três filhas, né, tenho três filhas, eu sou casada há 25 anos com o Gustavo Araújo, eu, assim, percebo que o nosso Estado, ele está perdendo as suas características originais, né? Aqui em Três Lagos mesmo, parte da minha adolescência eu frequentava muito a cidade de Três Lagos, eu vinha de trem e frequentava sítios que depois foram alagados, depois que veio a barragem para cá. E eu acho que é o momento da gente pensar o preço que nós estamos dispostos a pagar pelo desenvolvimento. Nós queremos, sim, ter emprego, ter renda, nós queremos ter habitação, né? Os governos do PT com o Minha Casa Minha Vida, PAC 1, PAC 2, construíram mais de 4 milhões de casas populares, né? Nós somos um partido que tem a marca dos programas sociais, nós somos um partido que colocou dinheiro na mão do povo, as pessoas tinham renda, as pessoas conseguiam comprar o seu carro, conseguiam comprar a sua motocicleta, e hoje as pessoas não estão conseguindo nem comer carne nesse Estado que é campeão em índices de produção agropecuária. Quem que ainda está comendo a carne no Mato Grosso do Sul? Quem consegue fazer um churrasquinho no final de semana, como a gente fazia quando o Lula governava? Então, assim, eu senti que é o momento do desafio de voltarmos a ter um país que não esteja no mapa da fome, porque o PT tirou o Brasil do mapa da fome, um país que tenha uma inserção no mercado internacional de uma forma soberana, que é algo que nós perdemos com esse atual governo que aí está. Então, eu sinto, assim, que com o Lula eu vou conseguir fazer uma parceria muito bacana, né? Olha, os investimentos do atual governo do Estado em relação à habitação, por exemplo, são pífios, né? As pessoas... Quem é que já viu uma casa desse programa verde-amarelo aí que é o programa do governo federal? Não tem, né? Então, assim, praticamente o governo federal zerou os investimentos na habitação, o governo estadual também não conseguiu soluções. Há pouco tempo você entrevistou aqui o Amarildo Cruz, que é deputado estadual pelo PT. O Amarildo conseguiu aprovar uma emenda constitucional para garantir 1% da receita líquida para a habitação. Mas nós sabemos que ainda é pouco. Nós queremos fazer uma grande parceria entre Estado, municípios e o governo federal com o Lula na presidência. Vocês estão confiantes para que o Lula vote, para que o Lula seja eleito? E como que vocês analisam quando as pessoas colocam PT nunca mais? Olha, primeiro, o Lula lidera todas as pesquisas de intenção de voto, né? E, assim, nós avaliamos que a população, ela vai saber escolher, né? Quem ainda fala PT nunca mais, eu acredito que é uma minoria que não foi atingida pela crise econômica que assola o país. Eu acredito que a maioria está vendo o preço do arroz, o preço do óleo, o preço do combustível. Eu me lembro que quando a Dilma era presidente e o litro da gasolina custava R$ 2,75, fizeram aquele adesivo com a Dilma de pernas abertas, né? Quer dizer, manchando a imagem da primeira mulher presidente do Brasil, né? E hoje que está a gasolina a R$ 8,00, as pessoas não falam nada. Por quê? Porque tem medo, porque nós temos um presidente da república que vive ameaçando, como ameaçou ontem, né? De não acontecer esse processo eleitoral. Mas quando as pessoas se reúnem em grupo maior, o que se ouve é só Lula, Lula. Foi o que aconteceu, por exemplo, no festival que acabou sendo apelidado de Lula Palusa. Porque onde as pessoas, o carnaval, onde as pessoas se reúnem, as multidões se reúnem, as multidões pedem Lula. Então, eu tenho certeza que o Lula vai ser eleito e eu pretendo, aqui no Mato Grosso do Sul, dar as condições para que o nosso Estado esteja se inserindo no contexto nacional, né? De uma maneira inteligente, né? Eu pretendo promover a integração entre o saber que é produzido dentro da universidade, porque eu sou professora universitária, liciono no programa de pós-graduação em institucência e meio ambiente e desenvolvimento regional. Então, eu quero, assim, que aquilo que nós produzimos de conhecimento não fique só publicado em revista científica, mas que se torne política pública. Com isso, a gente vai conseguir trazer educação de qualidade, vamos conseguir voltar a colocar comida no prato do povo, porque hoje as pessoas não estão comendo, né? A situação da mendicância no Mato Grosso do Sul, da população em situação de rua, especialmente na capital. Eu estou muito preocupada nesse frio, né? Como as pessoas que estão em situação de rua vão amanhecer, se vão amanhecer, né? Então, quem olha isso é o Partido dos Trabalhadores. Eu costumo dizer o seguinte, você pode não gostar do PT, mas o PT gosta de você. O PT gosta das pessoas, o PT gosta dos trabalhadores e das trabalhadoras, o PT gosta dos indígenas, que são tão discriminados aqui no Mato Grosso do Sul, o PT gosta das comunidades quilombolas, né? Nós temos hoje uma pré-candidata a deputada estadual, Adriane, que é representante dos povos de quilombos. Então, assim, o PT é o partido que colocou os trabalhadores como prioridade do Estado, né? E nós vamos retomar isso com o Lula presidente e eu tenho certeza que, assim como o PT conseguiu eleger a primeira mulher presidente da República, vai eleger também a primeira mulher governadora de Mato Grosso do Sul. Semana passada, nós conversamos aqui com o pré-candidato do MDB, André Putinelli, né? E ele não descartou uma aliança entre PT e MDB. O PT vai caminhar? Existe essa possibilidade de vocês abrirem mão da candidatura para ir com o André Putinelli? Olha, a política do nosso partido é no sentido de construir o melhor palanque para o Lula, né? Então, assim, nós temos conversado no Brasil inteiro com todas as forças políticas, porque o nosso projeto principal é fazer o Lula presidente. Porém, nós percebemos que nós estamos chegando num momento em que muitas conversas que já foram realizadas não foram frutíferas. Então, por isso, o partido entendeu que era o momento, sim, de nós lançarmos uma candidatura própria. E eu tenho falado, eu não sou candidata a vice, eu sou candidata a governadora de Mato Grosso do Sul. Então, não existe a possibilidade de uma aliança entre PT e MDB aqui em Mato Grosso do Sul? Não é que não existe, mas, assim, não é o que está colocado hoje para nós como prioridade. O Zeca, até numa outra ocasião, ele disse que até abriria a mão da candidatura dele em prol da candidatura do Lula, né? Ou seja, o que vocês colocaram, que a ideia do PT é realmente fortalecer os estados para eleger o Lula. Nesse caso, então, vocês poderiam abrir mão da candidatura em prol desse projeto nacional? Política, Ana, é o universo das possibilidades, né? Mas aqui no Mato Grosso do Sul tem uma particularidade. Nós entendemos que esses partidos de centro aqui têm um vínculo muito forte na sua base social, política, com o bolsonarismo. Então, isso distancia uma eventual aliança. Nós conversas há com a direção nacional do PT, mas nós estamos nos preparando para apresentar a candidatura da companheira Gisele. Estamos, inclusive, montando um programa de governo que é liderado, coordenado pela nossa ex-secretária de Assistência Social do Estado, Eluísa Berro. Estamos preparando a nossa chapa, construindo uma aliança no nosso campo. Nós temos o entendimento que, como disse a Gisele, nós temos uma missão maior hoje no Brasil, que é a missão de livrar o povo brasileiro dessa chaga que hoje governa o Brasil. E em todo o país está tendo várias conversas. Mas aqui no Mato Grosso do Sul, por conta do perfil aqui do nosso estado, a gente vê com muita dificuldade isso. E nós entendemos que essa polarização política que acontece no Brasil, nacionalmente, vai descer para os estados. Escreve aí, quem ficar em cima do muro nessas eleições vai ficar pelo caminho. O eleitor que for votar no Lula vai querer votar também aqui no estado, nos candidatos ou nas candidatas que estarão com o Lula. A gente tem sentido que essa vinculação do voto está cada vez mais presente no imaginário do povo e as pesquisas têm apontado isso. Então, aqui, eu vi uma pesquisa recentemente, o Lula já beira os 40%. Essa eleição é uma eleição que quem tiver na casa dos 20%, 22% aqui no Mato Grosso do Sul irá para o segundo turno. O nosso trabalho é que, pelo menos, a gente consiga vincular 60% desse eleitor que diz que vai votar no Lula hoje já, transfira esse voto também para a Gisele, transfira para as nossas chapas estaduais, transfira para a nossa chapa federal e para a nossa candidatura ao Senado. Conversa na política sempre há, sempre haverá, mas nós do Partido dos Trabalhadores estamos nos preparando para representar aqui no Mato Grosso do Sul, com a pré-candidatura e depois com a candidatura da Gisele aprovada em convenção, o projeto do presidente Lula, porque nós não admitimos estar em palanque onde estará a representação desse desgoverno que está aí. Bom, a gente sabe que uma eleição para o governo é muito difícil, e as pesquisas hoje apontam o ex-governador André Putinelli em primeiro lugar. Nesse caso, em um eventual segundo turno, caso você não consiga ser eleita, no segundo turno você aceitaria apoiar, vamos supor que para o segundo turno vá Putinelli, Eduardo Ridos, vamos ter um aí, ou Marquinho Tradi. Dessas três opções, qual seria a opção de vocês? Olha, primeiro assim, eu tenho muita convicção de que nós vamos estar no segundo turno, por quê? Na eleição passada, o PT enfrentava o seu pior momento, Lula preso, a Lava Jato, a farsa da Lava Jato estava no auge, e naquele pior cenário, o candidato do PT, que foi o Humberto Amaduce, que agora é inclusive pré-candidato a deputado estadual, está correndo o Estado aí, né, trabalhando a sua pré-candidatura a deputado, naquele pior momento o Amaduce fez quase 11%, né? Então, agora que o Lula lidera as pesquisas de intenção de votos, né, agora que nós vemos que o Supremo Tribunal reassumiu seu papel institucional de defesa da Constituição do Estado Democrático de Direito, agora que o povo está clamando pelo Lula, nós temos certeza que nós vamos estar no segundo turno. Agora, o segundo turno é outra eleição, né, não dá pra gente fazer uma previsão, quem é que vai estar com a gente no segundo turno, não sabemos. Muita gente fala, ah, vai ser o Riedel por causa da força da máquina, mas a gente vê que o Riedel não sobe nas pesquisas. E o Marquinho Estrade? Então, o Marquinho Estrade atualmente se afastou, né, da... Renunciou. Perdão, renunciou, né, a Prefeitura de Campo Grande, mas assim, nós não... É difícil você fazer uma previsão, né? O eleitorado do Mato Grosso do Sul, muita gente fala, ah, o eleitorado do Mato Grosso do Sul é conservador. Eu acho que não. Se fosse assim, nós teríamos tido, não teríamos tido, por exemplo, o Bernal prefeito lá em Campo Grande, né? Então, tudo pode acontecer, né? Não teríamos tido o Zeca governador e reeleito. Oito anos o PT já governou o Brasil, inclusive, contribuiu fortemente pro processo de industrialização aqui de Três Lagoas, né? Eu me lembro que no governo do Zeca, que eu já atuava como gestora pública, eu estava à frente do licenciamento ambiental do Estado e trabalhamos no licenciamento ambiental da International Paper. Então, o PT já mostrou que sabe governar, o eleitorado de Mato Grosso do Sul já mostrou que está com saudades, né, da gente de novo gerindo o nosso Estado. Tudo pode acontecer, né? Até lá temos ainda muita caminhada. Bom, e o PT pretende eleger quantos deputados estaduais, federais por Três Lagoas? Vocês vão lançar algum nome aqui da cidade? Então, como eu disse, nós estamos numa federação agora composta pelo PT, PCdoB e o PV. A nossa expectativa é que a gente possa, ao menos, dobrar a nossa chapa na Assembleia Legislativa e também na Câmara Federal. Aqui nós teremos candidatura, já temos uma pré-candidatura colocada do Zé Mirancar para deputado estadual e também, né, trabalhando na perspectiva de ter candidatura aqui para deputado federal ou deputada federal. Estamos dialogando ainda nessa perspectiva. É aquilo que eu lhe disse. Nós iremos trabalhar fortemente. Você falou na sua pergunta sobre o PT nunca mais, mas as pesquisas hoje já apontam que pelo menos 30% da população brasileira que faz uma opção partidária faz opção pelo PT. Se a gente conseguir vincular esses 30%, porque, infelizmente, no Brasil ainda não há uma coerência de voto. A pessoa vota no Lula para presidente e vota no deputado que vai lá ser oposição ao Lula. Nós fomos o único partido que, ao governar, nós, ao invés de crescer no Congresso Nacional, nós diminuímos. Quando nós elegemos o Lula em 2002, nós fizemos 91 deputados federais e, em 2014, esse número já caiu para 67. E é por isso que nós não avançamos mais nos nossos governos. As pessoas têm que entender que, para um presidente conseguir aprovar os seus projetos, avançar nas reformas do Estado, modernizar, fazer políticas públicas que contemplem o povo, é preciso que o Congresso também seja favorável. Então, nós vamos dialogar bastante com a nossa população nessa perspectiva. Vai votar no Lula? Vote no senador do Lula, na senadora do Lula. Vai votar no Lula? Vote também nos deputados federais, nas deputadas federais e também nas assembleias legislativas. E também nos governos do Estado. Não adianta você ter um governo federal que pensa uma coisa para o povo e ter governos estaduais que pensam diferente disso. Olha, eu quero fazer casa. Ah, mas eu não quero. Ah, eu quero fazer mais creche para garantir que a mulher possa trabalhar e ter a segurança do seu filho estar lá no centro de educação infantil. Mas aí o prefeito não quer. É papel do Estado, de quem governa o Estado, coordenar todo esse processo de desenvolvimento e implantação das políticas públicas. Por isso que é importante você ter também nos Estados governos alinhados com aquilo que nós iremos defender nacionalmente. Temos plena convicção que, inclusive, Ana, essa eleição pode ser decidida no primeiro turno. Isso que a Gisele falou. Tem muito voto silencioso do Lula, fora esse que já está se manifestando. Sabe por quê? Porque essa turma bolsonarista, eles ficam ameaçando as pessoas. O patrão, se o cara chegar lá e falar que vota no Lula, ele demite. Sabe, as pessoas estão perdendo o direito de manifestar a sua opinião política. Só que lá na urna é só o cidadão e a urna e Deus. E a consciência desse cidadão. Nós temos plena convicção que essa eleição caminha para que a gente possa ganhá-la no primeiro turno. E é claro, com o Lula eleito no primeiro turno. Imagina o Lula eleito no primeiro turno e a Gisele aqui no segundo turno. Aí eu lhe digo o seguinte, com certeza nós aceitaremos o apoio de todos aqueles que quiserem apoiar a Gisele para a gente construir aqui no Mato Grosso do Sul um governo popular novamente. Tá certo, Vladimir. A gente quer agradecer pela tua presença, a presença da Gisele também. Sejam bem-vindas e bom trabalho para vocês aí. Bom encontro, tá bom? Muito obrigado.